A Vinha de Luz Editora apresenta o livro de Marco Paulo de Lute de Espírito, como a primeira análise espírita cristã do livro de João Evangelista, baseada na mediunidade insuperável de Chico Xavier. Apocalipse, segundo o Espiritismo, traz informações profundas e contundentes, embora muito elucidativas, correlacionando informações constantes da obra de Allan Kardec e as revelações dos Espíritos através de Chico Xavier, a aquelas do último livro do Novo Testamento de Jesus Cristo, o Apocalipse de João Evangelista. Essas mensagens espirituais encontram-se espalhadas pelos mais de 500 livros psicografados por Chico Xavier ao longo de seus 75 anos de mandato mediúnico. E o autor foi quem as reuniu logicamente encadeadas, realizando através de sua pesquisa a primeira grande análise espírita cristã das chaves herméticas do livro do Apocalipse. Tais informações, ligadas ainda ao profeta Daniel do Velho Testamento e ao sermão profético de Jesus, certamente auxiliarão na formação de uma cultura de resignação, de renúncia e de vontade empenhada para o atendimento aos desígnios do Pai Maior, considerando-se a hipótese de o Brasil acolher irmãos de outras terras em momentos difíceis que se aproximam, transformando-se, por fim, no coração do mundo e pátria do Evangelho. Apocalipse segundo o Espiritismo Mais um lançamento da Vinha de Luz Editora Mais um destinado ao quadro,